Bom dia a todos e a todas. Declaro aberto os trabalhos da presente reunião, convocado em razão da aprovação do requerimento 202-2012, de autoria da deputada Flávia Moraes, para debater o projeto de lei 2750-2011, que fixa o Pio Salarial Nacional dos Médicos, de autoria do deputado André Moura. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Eu convido para fazer parte da mesa a senhora Miracy Mendes da Silva Astum, coordenadora de Regulação e Negociação do Trabalho e Educação em Saúde do Ministério da Saúde. O senhor Alceu José Peixoto-Mentel, representando o Conselho Federal de Medicina. E o senhor Antônio José Pereira dos Santos, diretor da Federação Nacional dos Médicos. Quero agradecer a presença de todos e solicitar que, quando, das suas explanações, por gentileza, fale ao microfone. Bom dia, como vai? Porque nós estamos gravando a nossa reunião e ela está sendo transmitida via internet ao vivo. Cada palestrante terá até 15 minutos para fazer a sua exposição e depois vamos estabelecer, depois das falas, vamos estabelecer os debates. Então, nossa primeira palestrante é a senhora Miracy Mendes da Silva Astum, que é coordenadora de Regulação e Negociação do Trabalho e Educação em Saúde do Ministério da Saúde. Nós temos aí o microfone sem fio, por gentileza. Perfeito. Então, a nossa representante, a nossa coordenadora de regulação precisa sair, no máximo, até 11h15 desse plenário. Então, tem a vossa, senhoria, a palavra. Bom dia, doutor Roberto Santiago, bom dia, doutora Alceu, doutor José Antônio Ferreira, todas e todos aqui no plenário. Bom, essa audiência pública trata do projeto de lei 2750 de 2011, e que fixa o piso salarial nacional dos médicos. Então, o Ministério da Saúde tem debatido, tem conversado sobre a questão de carreira, piso e salário. Nós temos, em 2007, foi instituído um protocolo na Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, que é o protocolo de número 13, 18 de 2007. Então, esta mesa participa da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, o Ministério da Saúde, o Ministério, aliás, o CONAS, o CONASEMES, a representação da Confederação Nacional do Setor Privado, do setor filantrópico, são setores complementares. Participa também todas as entidades sindicais nacionais representativas dos trabalhadores. Então, é um processo extremamente democrático. Todos os protocolos debatidos e pactuados na mesa são pactuados depois na CIT, certo? Então, tem a concordância da representação de estados e municípios, tá? E é nesse espaço que nós consideramos a importância de debater piso, carreira, salário. Mas, diante de um projeto de lei, o Ministério da Saúde está fazendo um estudo. Nós estamos estudando essa questão do projeto de lei e queremos dialogar com os estados e municípios, né? Tendo em vista que o SUS é tripartite, né? Então, nós precisamos dialogar com esses setores também. Não basta, nós temos o Pacto Federativo, nós temos a CIT, onde pactua as políticas dos estados e municípios. Então, o Ministério da Saúde não pode dar um parecer, não pode se comprometer sem antes discutir com esses setores. Nós temos, né, é de conhecimento de todos, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita os gastos. Então, temos que pensar nessas questões. Então, tudo isso está sendo estudado para que nós possamos, né, então, dialogar com a representação dos estados e dos municípios para emitir uma opinião pactuada, porque isso tem reflexo lá nos estados e nos municípios. Porque, na questão, nós temos que respeitar os entes federados, né? O Ministério vai emitir uma opinião a partir do diálogo, respeitando os entes federados. Nós podemos, né, quando você discute piso, você tem que pensar na arrecadação do município de São Paulo, ou do município de São Caetano do Sul, em São Paulo, que tem a maior renda per capita, com Timon no Maranhão, né? Como é que eu posso... Então, isso eu tenho que dialogar com os municípios, porque isso tem que ser levado em consideração. A renda per capita de São Caetano do Sul não é igual à renda per capita de Timon. Então, a arrecadação do município não é igual à arrecadação de São Caetano. Então, eu tenho que pactuar, porque depois de pactuado na CIT, depois de pactuado na mesa, mas eu tenho que fazer estudos e eu tenho que dialogar. Então, nós estamos dialogando, né? Não é... não temos só essa demanda, nós temos várias outras demandas. Uma coisa que eu achei interessante, que na emenda do deputado, ele coloca uma interrogação, mas se isso for, eu considero um avanço, a questão da dedicação exclusiva. Na emenda tem uma interrogação, que é fundamental, essa questão da dedicação exclusiva. Se é isso, acho até que não é. Até porque o Ministério da Saúde, hoje, paga a bolsa de 8 mil reais no provado. Então, se... mas aí tem que ser com uma carga horária de dedicação. Então, eu acho... nós estamos dialogando, nós estamos conversando. Esse projeto de lei ainda não chegou para nós, né? Mas vem chegando, porque ele já passou por outras... Depois aqui da CETASP não passou ainda, mas já passou em relação a outras comissões. Nós vamos, então, dialogar. Agora, é fundamental que a gente leve em consideração essas questões, que são as questões da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS. Tem representação, inclusive, dos médicos na mesa. O Erivalder representa... Então, o Erivalder é da FENAM, está na Mesa Nacional de Negociação do SUS. Tem representação dos demais setores. Então, nós queremos pautar, nós queremos que os médicos pautem essa discussão na mesa de negociação para que nós possamos dialogar, porque nós defendemos, né? O SUS, ele é tripartite e também ele é multiprofissional. Ele não atua na área da saúde, só os médicos. Atua na área da saúde o médico, o enfermeiro, o assistente social, o psicólogo, ou fisioterapeuta, o fono, enfim, todas as profissões da área da saúde. Então, nós queremos discutir. Aliás, o protocolo defende carreira multiprofissional. Então, eu acho que esse debate, ele é fundamental ir para a mesa nacional de negociação permanente, porque lá estão também a representação das outras categorias profissionais. Onde nós possamos discutir, deputada Flávia, que é a autora da solicitação desta audiência, né? Nós podemos discutir também com os demais profissionais. Isso é mais democrático, porque eu vou envolver todos os trabalhadores da saúde. Eu vou envolver todos os empregadores. Eu vou envolver a representação dos sindicatos. Aí fica bem mais democrático esse processo. Eu pego gestores, trabalhadores, eu pego as três esferas de governo, eu pego o setor privado e o setor filantrópico que complementaram, porque todos vão ser beneficiados com a política de recursos humanos, política salarial que foi aprovada neste setor. Então, eu sugiro que seja pautado na mesa nacional de negociação permanente, pela representação dos médicos, o debate sobre piso nacional salarial. Eu sugiro isso. Essa mesa, ela foi instituída a partir do Conselho Nacional de Saúde, então ela tem o respaldo do controle social. Então, o controle social também opina sobre os protocolos. Olha que maravilha, né? Nós temos lá no controle social toda a representação da sociedade civil organizada, dos trabalhadores, dos gestores. Então, nós vamos ter uma definição a partir de um debate, não de uma única categoria, não de uma única profissão, mas de todas as profissões que atuam no sistema único de saúde e que são importantes. O médico, eu considero fundamental a preocupação que os parlamentares e o autor do projeto têm em discutir essa questão, mas também considero que nós devemos pensar nas outras profissões que estão no sistema único de saúde. Eu estou aqui com dois técnicos, que são enfermeiros. Então, o enfermeiro, ele também quer discutir. As outras categorias também querem discutir. Então, nós consideramos bem mais democrático pautar. Essa mesa foi instituída justamente para discutir essas questões. E ela funciona. Aliás, nós estamos comemorando dez anos de funcionamento, de reuniões ininterruptas. Dez anos de funcionamento da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS. Ela foi instituída lá em 90, na década de 90. Mas ela passou a funcionar, de fato, sem interrupção, a partir de 2003. E tem oito protocolos assinados, que são diretrizes para estados e municípios implantar política referente aos trabalhadores do sistema único de saúde. O último protocolo foi o protocolo que discute as condições de saúde do trabalhador da saúde, que é fundamental. Mas tem diretrizes de carreira, cargo, salário, vencimento. Nós já temos essas diretrizes. E queremos, nós temos 54 meses de negociação em estados e municípios funcionando, fazendo acordos em relação a salário, em relação a carreira. O Ministério da Saúde está financiando carreira através de uma portaria de inovação, InovaSUS Carreira, que é estimulando carreira em estados e municípios para fixar profissionais de saúde. Então, esta política está sendo desenhada no nosso departamento, na Secretaria de Gestão do Trabalho. Então, nós temos portaria do InovaSUS Carreira, onde nós estamos financiando a estruturação de carreira nos estados e municípios, aqueles que ganharam. Nós temos diretrizes para plano de cargo, carreira e salário, que nós consideramos fundamental prover e fixar profissionais nas regiões e consideramos isso uma das tarefas importantes. Então, nós estamos preocupados com isso e estamos agindo em relação a isso. Não é só uma preocupação, nós estamos agindo também. Nós estamos trabalhando para que isso, de fato, aconteça. Então, eu falei do protocolo de carreira, falei do protocolo de saúde, trabalhadores de saúde. Tem o protocolo de cedência, que são os trabalhadores cedidos entre estados e municípios para proteger para esses trabalhadores não sofrerem agressões em relação à disponibilidade sem justificativa. Então, essa mesa, ela tem atuado em todas as áreas que são necessárias. Então, a posição do Ministério, só reforçando, é essa. Nós estamos estudando, queremos pautar, mas queremos pautar democraticamente na Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS e queremos negociar trabalhando com estados e municípios. Queremos dialogar com o CONAS e o CONASEMES essa questão, porque tenho que levar em consideração as questões que eu já falei. Lei de responsabilidade fiscal, arrecadação dos municípios, autonomia dos entes federados, enfim. Eu acho que eu falei aqui questões básicas que são importantes ser consideradas quando a gente vai discutir piso ou carreira. Então, por enquanto, eu não sei quanto, mas por enquanto, eu vou ficar mais um período aqui. Acho que se o piso, também precisa ficar mais claro na emenda, se é dedicação exclusiva, isso para a gente ajuda bastante, porque se assim for, acho que é um avanço. A gente nunca tratou dessa questão, dessa natureza, então acho extremamente importante. Então, por enquanto, eu deixei aqui as considerações que eu acho importante ser pautada nesse debate. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Miracy. Eu quero alguns pontos colocados por vossa senhoria. Eu sou de uma cidade pequena e minha esposa é ex-prefeita da cidade. Eu sei das dificuldades quando se fala em fixar profissionais de saúde na cidade. Quando você fala em concurso público, ainda tem o interesse porque circulam por várias cidades próximas. Agora, uma Santa Casa, para você fixar um médico, um especialista, é uma dificuldade muito grande mesmo. E a culpa também não é dos médicos. Na verdade, o Brasil precisaria ter estabelecido um grande plano do Estado brasileiro para a saúde. E esse plano, porque nós temos hoje na educação, por exemplo, um sistema muito bom, porque o governo federal acaba sustentando a saúde, a educação no país como um todo. Tem até uma mobilização no sentido de estar se aumentando isso para os 10% do PIB, para se pegar, inclusive, um recurso do pré-sal para se colocar na educação. Então, eu acho que o que nós temos que discutir é isso, como é que a gente cria um plano nacional de saúde e aonde o governo federal, juntamente com o governo estadual, precisaria pensar, pudesse arcar com os custos disso. Porque senão você não fixa. Aí vem a história de trazer 6 mil médicos cubanos para interiorizar a saúde no Brasil, trazer médico português, trazer médico espanhol, que é o que está sendo colocado, que é o grande debate de agora. Essa questão da importação de médicos é um problemaço. Não precisa discutir mesmo, porque quem vive, e eu estou falando, a minha cidade é sempre lá de São Paulo, uma cidade que está próxima da capital. Agora, você imagina lá em Cabrobó como é que funciona. Não, a senhora tem razão. A senhora tem a mais absoluta razão. Como é que se busca alternativa de verdade? Porque assim, vamos fazer, vamos deixar os médicos felizes? Nós estamos aqui também, vai ter audiência pública e tem um PL que se trata do piso salarial dos enfermeiros. E todo mundo quer se ajeitar nisso com razão. Aqui ninguém está errado no processo. É legítimo estar reivindicando isso. Agora, pura e simplesmente você dizer assim, vamos colocar o piso salarial dos médicos, como colocou o piso salarial dos professores? Tem o piso nacional dos professores, né? Isso vai resolver, é recebível. Quem paga? Não é recebível, porque quando chegar, nós temos 5 mil e quase 5.600 municípios no Brasil, eu garanto a vocês que 5 mil não tem como você não pagar, que vivem de FPM, que é um FPM que está reduzindo, não é? Não, e o piso salarial dos professores, se topar para os médicos, eu converso com a presidente. Se topar esse para os médicos, eu não tenho converso. Porque é diferente do que está se pedindo para os médicos e está certo, né? Do que é o piso dos professores. Então, é um problema. Não adianta querer fazer, dizer assim, vamos aprovar, fazer andar. É evidente que estamos aqui para discutir isso mesmo e temos essa missão de estar fazendo debate, ajudar a construir um projeto, ajudar a construir essa mudança que é importantíssima para o Brasil, porque também não adianta só falar, ó, não tem como pagar e não dar a solução de alguém para atender o cidadão lá na ponta, que pague essa conta, né? Paga a conta da dificuldade de não ter o profissional, da saúde como um todo, não é só o médico. Você tem razão. Então, é muito sério. O Brasil é muito grande, né? Fazem comparações que não são verdadeiras, né? Porque são coisas completamente distintas da nossa cultura, do nosso tamanho. Enfim, eu estou preocupado com isso e vamos trabalhar nesse sentido de buscar uma alternativa que possa ser concretizada para transformar de verdade esse problema da saúde no Brasil. Antes de passar a palavra ao senhor, ao seu, eu queria pedir à deputada Flávia que assumisse a presidência dos trabalhos. Bom dia, senhoras e senhoras. Dando continuidade aos trabalhos, mas iniciando a minha participação nessa audiência pública, eu gostaria de cumprimentar a senhora Miracy, que representa aqui o Ministério da Saúde, o Governo Federal, que é muito bem-vinda, que já fez aqui suas colocações. O senhor Alceu, que representa o Conselho Federal de Medicina, é muito bem-vindo também. O senhor Antônio José Pereira, que é diretor da FENAN, Federação Nacional dos Médicos. É bom lembrar que hoje o Piso Nacional dos Médicos, ele é fixado pela FENAN. A FENAN, que tem definido esse valor e nos dias de hoje, ele está no valor de R$ 10.412,00. E nós sabemos que o nosso projeto vai fixar, fixa, a proposta do projeto, do nosso relatório, é fixar em R$ 9.000,00 com o reajuste do INPC. Queria aqui, em breves palavras, antes de passar a palavra para o representante do Conselho Federal de Medicina, o senhor Alceu, que está aqui conosco, de fazer algumas colocações da importância. E hoje eu quero dizer que no município do interior, muitas vezes, o valor que se oferece para que o médico vá para o interior é muito maior do que esse, de R$ 9.000,00. Nós temos aí municípios oferecendo muito mais e não consegue levar o médico interior, que mais do que salários médicos, hoje, a grande dificuldade dos médicos de irem para o interior é a falta de estrutura, de condições de trabalho. Ele fica trabalhando sobre risco, então não é o número um. A primeira questão que leva o médico, às vezes, a dificuldade de ir para o interior não é a questão salarial. E colocar claro também a questão da pactuação dos municípios, a importância de nós revermos a tabela do SUS. Porque hoje, a dificuldade dos municípios em pagar o médico é justamente os valores das tabelas, os valores que os municípios recebem através da tabela do SUS, pelos procedimentos que são feitos. Então, isso com certeza dificulta e muito, eu acho que além do piso, nós temos aí outras questões que nós devemos discutir, debater, mas com certeza, eu acho que toda melhoria do sistema da saúde passa pela revisão da tabela do SUS. Eu acho que esse é o grande gargalo que nós temos na saúde hoje no nosso país. Mas eu queria, então, agradecendo já as palavras da Miracy, passar a palavra para o representante do Conselho Federal de Medicina, o seu José Peixoto Pimentel. Bom dia a todos e a todas presentes na audiência. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao deputado Roberto Santiago e à deputada Flávia Moraes, relatora do projeto, o convite feito ao Conselho Federal de Medicina para participar dessa audiência. E agradecer também ao deputado André Moura, do PSC do Ceará, a ideia de ter apresentado um projeto que nós consideramos de alta relevância, que é definir o piso salarial para a categoria dos médicos. Nós entendemos que todas as categorias de profissionais, seja da área da saúde ou não, devem receber salários dignos e que tenham definido um piso, para que esse piso seja respeitado pela sociedade, pelos pagadores que fazem parte da sociedade. É uma luta histórica essa luta do piso salarial dos médicos, porque nós já tivemos dois projetos, deputada Flávia Moraes, nós já tivemos dois projetos no passado que foram aprovados nas duas casas do Congresso por anonimidade e que foram vetados, um pelo então presidente Itamar Franco e outro pelo presidente Fernando Henrique. Então, essa é uma luta histórica dos médicos. Nós entendemos que o movimento sindical médico está correto em fazer essa luta e os conselhos apoiam isso na perspectiva de que, se nós tivermos médicos com salários dignos, com carreira para que eles possam ser fixados no seu local de trabalho e principalmente como a deputada Flávia, com a sensibilidade, ela entende claramente que não é exatamente a questão salarial que fixa o médico no interior, é muito mais importante em condições de trabalho, aí a gente vê isso na prática. Com essas três variáveis nós vamos poder fixar médico no interior. Então, essa é uma luta histórica do movimento sindical médico, do movimento médico como um todo, e que nós apoiamos e louvamos a apresentação do projeto e o relatório que foi apresentado pela deputada Flávia Moraes, de defesa do mesmo. Nós temos, hoje, a única variável que poderia ser discutível, deputada, seria a questão do piso salarial da Federação Nacional dos Médicos, porque o do projeto está um pouco abaixo, mas com certeza isso não desqualifica em nada a apresentação do seu relatório. Só para que nós possamos fazer o nosso discurso com a coerência do que nós viemos defendendo dentro da sociedade até agora. Então, nós temos hoje, a situação atual do serviço público hoje, é uma situação de afastamento dos médicos do serviço público. Não é só dos médicos, dos demais profissionais da saúde. E uma das condições importantes do afastamento do médico são os salários indignos que são pagos pelo sistema público de saúde, os médicos, seja ele em qualquer segmento. Isso é um baixo salário. Mas, principalmente, as condições indignas de trabalho, onde você não tem a condição de dar assistência adequada àquela população mais carente, àquela população que tem menos autonomia, àquela população que não tem a autonomia de fazer a opção de pagar uma consulta privada ou por um plano de saúde, ou seja, àquela população que a sociedade brasileira, que o governo brasileiro tem a obrigação de resgatar em termos de cidadania, porque historicamente nós devemos isso. E nós estamos oferecendo condições de assistência à saúde para essa população de baixa autonomia que, na verdade, não atende. Eu sou médico de faixa ambulatória toda semana no hospital universitário e eu sei o sofrimento de uma pessoa hoje em dia, principalmente na assistência secundária, um paciente que diagnostica um câncer de próstata, para que ele possa ter acesso à cirurgia a uma paciente que tem um tumor de útero, que precisa fazer uma cirurgia, o tempo que ela passa, se eu fosse o hospital universitário hoje, entre outros serviços que ainda prestam, esses pacientes levam meses para fazer uma cirurgia como essa. Então, essa condição de indignidade, ela deve ser resgatada e deve ser cumprida, os preceitos que são emanados do sistema de saúde, que, diga-se de passagem, não é um presente de nenhum governo, foi uma conquista da sociedade brasileira, debatida, sofrida e de muita luta, que foi definido os seus parâmetros na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, e eu estava lá como delegado do segmento sindical médico, e que foi configurado, consolidado na Constituição Brasileira. Então, não é um presente de governo, é uma conquista da sociedade brasileira, que qualquer governo que assuma nesse país tem que respeitar, tem que consolidar e tem que valorizar. Essa é a ideia que nós fazemos. Salários precarizados, condições de trabalho indignas, baixos salários. Só para os senhores terem uma ideia, uma das coisas mais importantes que tem hoje na saúde é a estratégia de saúde da família. E a estratégia de saúde da família, 80% dos médicos que trabalham na saúde da família são precarizados, têm o contrato de boca. Por isso que se diz, o médico recebe uma proposta de 30 mil reais para trabalhar em um determinado município e não vai. Ele não vai, sabe por quê? Ele não vai porque o prefeito promete 30 mil, não são todos. E nós reconhecemos, inclusive, as dificuldades que os prefeitos têm atualmente, quando a saúde bate na porta dele e os municípios estão implementando, empregando muito mais do seu orçamento na saúde do que os estados, e quando o governo federal não quer assumir a responsabilidade de definir um parâmetro. Então, essa condição, ela leva os médicos a não participarem, como também os outros profissionais de trabalho. Eles estão migrando para a saúde suplementar, que também não paga bem, mas por que os médicos migam para a saúde suplementar? Porque ali você encontra ainda melhores condições de assistência à população. Essa é uma das grandes condições que nós temos que entender. Se historicamente a gente for avaliar isso, nós vamos ver, deputada Flávia, que no processo de municipalização, que foi uma das coisas mais fantásticas que aconteceu nesse país, porque a população pode ter mais acesso aos serviços de saúde, ninguém se preocupou em definir política de recursos humanos para esses municípios. E aí você tem hoje um grande número de municípios, talvez dos 5.600, 5.500, 5.000 não consiga gerir a sua própria política de recursos humanos. E o governo federal se desonerou da responsabilidade de assumir esse tipo de responsabilidade e de prover esse tipo de política, que é uma política de recursos humanos que atenda à necessidade dos trabalhadores. Os trabalhadores que fazem parte de uma empresa ou de um serviço público são chamados de recursos porque eles são importantes. E o que nós não vemos é a valorização desses trabalhadores de uma maneira geral. Eles são importantes e precisam ser valorizados nas suas condições de trabalho e como também na questão da política salarial. Então, municipalização que nos preocupou. Só para nós termos uma ideia, o setor público de saúde federal aplicava na saúde mais de 70% de todos os recursos públicos que eram aplicados na saúde. E hoje se inverteu, quem aplica isso são estados e municípios. Então, quem está na dívida para prover uma política de recursos humanos e uma política salarial digna que atenda a esses municípios que não tem condição de gerir as suas próprias políticas de recursos humanos é o governo federal. Não é para se fazer proposta de diretrizes de plano de carreira de salários e entregar na mão do município para que eles possam desenvolver as suas carreiras. Isso não resolve, porque a maioria do município não vai ter condições de desenvolver uma carreira ou um plano de cargo de carreira com aquelas condições e com as condições de arrecadação que o município tem que é a realidade da imensa maioria dos municípios brasileiros. Então, quem tem que assumir esse ônibus? E a desculpa é sempre que a autonomia do município tem que ser respeitada. E a necessidade da população? Qual é o respeito que nós temos tendo na medida em que hoje a maioria dos serviços públicos, o médico faz, o serviço faz o que oferece e a população sofre porque não consegue receber nada. Então, deputada, a minha colega Miracy, do companheiro Miracy do Ministério da Saúde, ela coloca que esse assunto deveria ser pautado para ser debatido na mesa de negociação nacional de SUS, porque eu até entendo o raciocínio dela, porque democraticamente seria um debatido por todos. Eu acho que isso é razoável debater lá também, mas não porque ela seja mais democrática, porque aqui é o espaço de se fazer o debate democrático de todos os assuntos que estão suscitando reflexões dentro da sociedade. É aqui nesse espaço que deve ser feito, eu acho que a mesa nacional de negociação do SUS pode até fornecer subsídios para que sejam debatidos aqui pelo conjunto de representantes que a sociedade brasileira colocou nessa casa. E, a gente olha, nós temos hoje no sistema único de saúde, eu estou questionando, nós temos hoje no sistema único de saúde dez anos de mesa de negociação do SUS. Nós temos um problema crônico de política de gestão de recursos humanos dentro do sistema único de saúde. Eu entendo, eu entendo e eu conheço, porque tem um colega meu que é extremamente competente, é o Erivaldo Guimarães, que é representante da FENAM que está lá, eu entendo o imenso esforço que os companheiros que estão na mesa de negociação nacional do SUS fazem para tentar resolver essa problemática. Mas não adianta, não existe sensibilidade do governo para que isso seja resolvido. Então, é preciso que haja sensibilidade para entender que sem uma política de recursos humanos, sem uma política salarial digna e sem condições dignas de trabalho, nós não vamos ter saúde nesse país que atenda a população mais carente, aquela população que tem que ser resgatada a sua condição histórica de cidadania. Nós não vamos ter condições, é preciso que haja. São dez anos, os companheiros estão trabalhando. Só para os senhores terem uma ideia, na gestão passada do Ministério da Saúde, foi debatido e foi criado, junto com os técnicos da saúde, junto com as entidades representantes de conselhos e entidades sindicais e associativas de todos os trabalhadores da área da saúde, foi criado um plano de carreira, uma proposta de plano de carreira para suprir de profissionais médicos, enfermeiros e dentistas, os 450, 500 municípios nesse país que não tem nada. Nós estamos discutindo aqui deficiência de assistência, mas nós estamos esquecendo de discutir aqui, 400 ou 500 municípios que não tem nada, são aqueles municípios chamados, entre aspas, municípios de difícil provimento. Esse plano de carreira não prosperou, era um plano de carreira federal que poderia ter base estadual e não prosperou. Aí é onde eu pergunto, onde está a sensibilidade necessária do governo para que esse problema seja resolvido? Isso era, enquanto a gente faz esse debate teórico, importante, porque nós vamos avançar com esse debate, enquanto nós fazemos esse debate aqui, esses 400, 500 municípios que há 3, 4 anos já poderiam estar, pelo menos com a equipe mínima, atendendo as suas necessidades básicas de saúde, não tem, continua, se não tem nada. E nós fazemos o debate teórico. E a população que está sem autonomia, continua sem assistência, enquanto que o governo entende que esse projeto como esse, projeto como o dos companheiros da enfermagem, que estão debatendo o piso, e que eles merecem ter o seu piso definido em lei, também como os médicos, projetos como esse, sejam enviados para ser debatidos na mesa de negociação do SUS, que tem 10 anos que funcionam, com toda a competência dos companheiros que estão lá, e eu reconheço porque conheço a todos, e não anda uma definição para a solução da questão de recursos humanos no sistema único de saúde. Então, deputada Flávia, inicialmente essa seria a minha fala, e para finalizar, para não deixar por menos, a proposta que nós temos hoje para resolver a distribuição de médicos no Brasil é trazer colegas médicos, que eu respeito muito, e é bom deixar claro que o movimento sindical médico, o movimento conselhal médico, o movimento associativo médico, respeita muito os colegas cubanos, para não levar para o plano do preconceito, e para o plano do xenofobismo, o que nós estamos discutindo dentro do movimento conselhal médico é qualquer profissional que venha trabalhar no Brasil, ele precisa mostrar que tem o mínimo de competência para atender a sociedade brasileira. Todos os países do mundo exigem isso de qualquer profissional que vai para lá, de médico, de qualquer um. Então, nós não entendemos que nós devamos trazer médicos que não conseguem passar no Revalida, e eu não estou dizendo que eles são ruins, porque eles são formados na perspectiva de trabalhar no sistema de saúde cubano, e aí lá eles poderão desenvolver um bom serviço, eu não estou dizendo que eles são ruins, mas eles não têm o conteúdo suficiente para passar no Revalida, e esse 90% que não conseguem passar no Revalida, em tese você vai colocar 90% de médicos que não têm conselho de atender a sociedade, para atender aquela parcela da sociedade que nós temos mais responsabilidade com ela. E pior ainda, e pior ainda, quais serão as condições de trabalho desses colegas? Será que nós vamos trazer na mesma perspectiva da Venezuela, que eles recebem um percentual mínimo do que se paga e o resto será encaminhado para o seu país de origem? Será que nós que defendemos historicamente garantir respeito pelos trabalhadores, sejam eles do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, que a defesa dos trabalhadores é uma defesa universal, não é uma defesa brasileira, será que nessa lógica nós vamos trazer colegas que não vão ter direito de trabalhista nenhum? Será que nessa lógica nós vamos trabalhar com a ideia de que nós vamos resolver o problema da saúde pública, trazendo colegas médicos de Cuba ou de qualquer outro lugar do mundo, ou da Bolívia, que precisam serem respeitados, serem tratados com dignidade para trabalharem como escravos no Brasil? A Ordem dos Médicos Portugueses emitiu um documento indignado com a proposta de trazer médicos portugueses para vir trabalhar no Brasil nas condições que estão sendo oferecidas. Eu quero a resposta do governo sobre isso, porque, pelo que me parece, a ideia foi de se oferecer para os médicos cubanos, espanhóis, portugueses e bolivianos, condições de trabalho que fossem dignas. Eu pergunto, se vai colocar esse médico no interior e oferecer condições de trabalho dignas, por que nós não oferecemos condições de trabalho dignas para os brasileiros que já estão trabalhando lá? Essa é uma grande lógica. Então, não dá para a gente, num momento extremamente difícil como esse, onde a sociedade brasileira, volto a assistir, deputada, principalmente a mais carente, aquela que tem menos autonomia, precisa de atenção digna, nós trabalhamos com a ideia de colocar a cortina de fumaça para que a sociedade pense que está recebendo alguma coisa que seja digna e, na verdade, não vai resolver minimamente as suas necessidades de saúde. E quero finalizar, deputada, dizendo que qualquer médico que venha de qualquer parte do mundo, e nós temos muitos médicos que trabalham no Brasil, junto conosco, sem qualquer preconceito, com todo o respeito, inclusive fazendo parte das direções das entidades médicas, queremos dizer que todos eles serão bem-vindos. Todos eles serão bem-vindos e irão trabalhar junto conosco com o bom ombro. Contanto que seja respeitada o arcabouço legal brasileiro que diz que eles têm que revalidar o seu diploma. Esse é o mínimo que tem que fazer. A não ser que nós, a partir de agora, façamos coisas ao arrepio da lei. E eu acho que esse período de fazer coisas ao arrepio da lei já passou há muito tempo e, graças a Deus, não existe perspectiva para voltar. Tudo que nós quisermos fazer que não esteja consolidado na lei tem que ser trazido para aqui, para essa casa, para que seja feito um debate e que seja transformado numa norma instituída pelos representantes do povo brasileiro para que possa balizar a conduta e a dinâmica da sociedade brasileira e não definido por portarias ou regulamentos, criando situações tangenciais que, no fundo, no fundo, vai faltar com respeito àquilo que precisa ser respeitado dentro de uma democracia, que é o conjunto de leis que a rege. Obrigado. Obrigada, doutora Alceu, representando aqui o Conselho Federal de Medicina. Eu queria cumprimentar o deputado Policarpo que já esteve aqui, deputado Isaías Silvestre e doutor Ubialli que se apresenta agora, deputado doutor Ubialli que está aqui conosco nesse momento. Queria dizer da importância das palavras do Alceu, doutora Alceu, que aqui coloca de forma muito firme o posicionamento do Conselho Federal de Medicina em relação a essa decisão do Governo Federal de trazer médicos do exterior. Acho muito importante se for para vir que eles venham que nós não podemos comprometer a qualidade, que eles façam realmente o Revalida e que possam passar por essa prova para que nós possamos sim atender o déficit da saúde que nós temos, mas nós não podemos pecar na qualidade. queremos aqui mais uma vez reforçando o que todos já disseram, hoje nós estamos aqui nessa audiência pública para justamente direcionar e afirmar o relatório que vamos apresentar em relação ao projeto 2750 que fixa o PIS Nacional dos Médicos, mas aqui nessa casa Miracy, nós temos aí lutas enormes para todos os segmentos da saúde. Nós temos as ACS, agentes comunitários da saúde que tem feito muita movimentação, tem contado com apoio também as enfermeiras que tem lutado muito pelas 30 horas, pelo piso. Esse projeto trata especificamente disso, daí é a nossa discussão hoje sobre esse tema especificamente, mas existe uma luta grande, inclusive as técnicas e as filiares também começam a se movimentar e nós sabemos da importância da luta e do papel de cada um deles no sistema único de saúde. E também queria reafirmar da dificuldade muitas vezes dos municípios do país como o Brasil que tem grandes diferenças sociais e regionais, nós sabemos a dificuldade de nós equacionarmos um piso que atenderia a todas as localidades do nosso país. Mas eu queria mencionar da importância e aqui eu quero colocar para que seja levado para a mesa nacional de negociação a questão de que a per capita do município ela não deve ser o indicador dos recursos que o município vai ter para a saúde e sim a demanda que o município tem. Então se o município tem lá uma baixa arrecadação que ele tem uma compensação porque hoje na nossa constituição a saúde é um direito universal do cidadão e como direito universal ela precisa ser colocada como prioridade. Queria cumprimentar o deputado Bala que chega agora que já foi presidente da CETASP e acompanha que também é médico e que acompanha essa nossa audiência pública. Então é muito importante que a gente possa colocar isso e também uma sugestão para o Mauracir que está coordenando lá no Ministério da Saúde essa mesa nacional de negociação com a participação efetiva da sociedade civil que é muito importante esse espaço de discussão todos os segmentos envolvidos que nós possamos ter uma interlocução maior com a representação da Câmara do Senado até para que possa facilitar porque com certeza se for decidido lá vai passar por aqui vai ser votado aqui então é muito importante que nós possamos ter representantes lá da Comissão da Saúde ou de outra comissão importante para que a gente possa estar sempre atualizando as decisões que são tomadas nessa mesa de negociação nacional. Queria passar agora a palavra para o senhor Antônio José Pereira dos Santos eu vou pedir um pouquinho eu acho muito importante que o senhor Antônio possa falar e pedir o senhor Antônio que a Maurací já pediu que quer que eu saia às 11h20 então eu vou pedir o senhor só fala 15 minutos ela fala no finalzinho já se retira o senhor continua a falar tá bem? Precisa não ficar prejudicado na fala do senhor mas eu acho muito importante que a Fernanda se manifeste ainda antes da saída da Miracy que representa aqui o Governo Federal e o Ministério da Saúde então eu passo a palavra ao senhor Antônio José Pereira dos Santos que representa aqui a FENAM Federação Nacional dos Médicos Bom, em primeiro lugar bom dia a todos em segundo lugar eu queria cumprimentar a todos presentes na mesa na pessoa da deputada Flávia queria parabenizar aos três deputados André Moura que fez o projeto a Flávia que tão brilhantemente o relatou e ao deputado Roberto Santiago que infelizmente teve que se ausentar e que nos propiciou a oportunidade dessa audiência e quero lamentar por quê? porque quando a gente faz uma audiência pública sobre o ato médico a gente enche o plenário principalmente porque os colegas vêm para querer cortar a cabeça do médico quando a gente faz uma audiência como fez outro dia sobre os médicos cubanos a gente enche o plenário e na hora tem uma oportunidade belíssima como essa de discutir uma possibilidade de se pagar os médicos brasileiros para solucionarmos o problema da distribuição e fixação dos médicos no interior a gente tem uma presença pequena mas diz que nos pequenos frascos os grandes perfumes nós somos poucos mas somos representativos e muito bem qualificados quanto ao projeto em si a gente não tem que discutir por quê? é uma coisa é um projeto inteligentíssimo procurou a entidade que estuda as condições sindicais profissionais dos médicos na época em que ele foi apresentado em 2011 realmente o piso da FENAN era de 9 mil reais hoje ele é de 10.412 porque ele é atualizado anualmente pelo INCC enquanto seu lobo não vem a gente vai atualizando o nosso piso esperando que surja oportunidade como essa de se debater qual que de fato é o ideal de se pagar o médico com o objetivo de se levar o médico interior e fixá-lo lá né? muito bem então nós achamos que se o governo tivesse a coragem de chamar os médicos brasileiros para discutir uma carreira partindo de um piso de 9 mil reais seria um grandissíssimo avanço nós estamos muito perto não é isso? agora como a gente não vai precisar discutir muito a questão do piso ele tem que existir a questão do valor é razoável eu vou aproveitar para fazer o que os outros fizeram aqui para tecer um algumas verdades a respeito dessa situação então a mesa nacional do SUS tem 10 anos ela vai ter 100 anos porque ela negocia 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 e ou você aceita o que o governo quer enfiar de goela abaixo ou então não tem negociação a verdade é essa não adianta olha o governo federal está fazendo o seguinte está desfinanciando a saúde pública brasileira por que? primeiro jogou fora uma CPMF que hoje estaria em torno de 60 milhões de reais nós não estamos defendendo a CPMF nesse valor mas tinha inúmeros projetos para diminui-la para ficar exclusivamente para a saúde um imposto que era ruim porque ele punia todo mundo da mesma forma não existe nenhum imposto em que o que ganha muito paga igual o que ganha pouco tudo isso está a ser discutido e o governo não quis e acabou perdendo hoje essa CPMF estaria dando mais aí uns 40 até 60 bi para a saúde depois quando foi para a EC29 que nós lutamos por 10% da receita corrente bruta o governo atropelou e votou 70 bi mais a variação nominal do PIB o nosso PIB não sobe então mais do que lógico se os estados colocam 12% os municípios colocam 15% porque o governo federal não pode colocar 10% não pode equilibrar essa conta então desfinancia agora é igual o seguinte vamos construir uma casa uma casa de 600 metros quadrados imensa agora é o seguinte o dinheiro que eu tenho para construir essa casa é tanto então eu vou construir com tijolo de segunda categoria com cano que não presta vou comprar a tinta mais barata da loja e vamos ter uma casa construída que vai ruir e que não vai servir para nada nem coisa nenhuma é isso que está acontecendo com o sistema único de saúde que já tem mais de 20 anos e que na verdade não decolou não chegou onde tinha que chegar então o médico lá no interior o prefeito oferece para ele 30 mil reais aí você é um ortopedista chega lá você não tem um raio-x você não tem como operar não é e outra coisa você ganha 30 mil reais nos dois primeiros meses no terceiro o prefeito não paga mais agora a EC29 quando ela se transformou em lei que infelizmente eu não lembro o número da lei ela teve muita coisa ruim mas teve uma coisa muito boa que foi definir o que é gasto com a saúde aí não deu para botar saneamento básico poreto nas praças para fazer como saúde então isso deixou os prefeitos quem está lá na ponta numa situação crítica para gastar realmente com a saúde e eles estão com a bomba atômica na mão mas o sistema é único é um sistema nacional equitativo universal existe tem que ter compromisso do governo federal essa história de lei de responsabilidade fiscal no fundo não existe porque se o prefeito desesperado chegar para oferecer 30, 35 mil reais para o médico é sinal que ele mesmo pagando isso ele não passa não ultrapassa a lei de responsabilidade fiscal então nessa casa existe mais dois projetos em relação a piso nós temos uma PEC apresentada pelo deputado Ronaldo Caiado e pelo Eleusis que recebe o número de 454-2009 já querendo criar uma carreira nacional de médico baseada nisso aqui infelizmente eu só tenho esse exemplar o que é isso aqui a FENAM contratou a Fundação Getúlio Vargas junto com as outras entidades médicas a MB e CFM e construímos essa carreira aqui como base que é o PCCV Plano de Carro Carreiras e Vencimento dos Médicos para servir de base a um estudo dessa natureza que está sendo aberto aqui isso aqui nós já fizemos há cinco anos e continua essa PEC 459-2009 ela queria criar diretriz para a organização da carreira de médico do Estado pois não temos um outro projeto apresentado pelo deputado Mauro Nazive de número 3734-2008 que chegou até a ser arquivado prova que essa questão do piso não é lei de responsabilidade fiscal porque esse projeto do deputado Mauro Nazive que hoje é prefeito de Porto Velho capital de Rondônia médico também como nós era para os médicos seletistas não era o governo que ia pagar de 7 mil naquela época também não foi aprovado o problema é outro né então nós temos a solução que o governo está querendo achar é uma solução bífia por quê? quer fazer uma medicina de pobres é uma medicina para pobres realizada por pobres médicos pobres médicos que vão ser trazidos de onde quer que seja para resolver tenha uma ideia no Brasil se formam hoje 17 mil médicos por ano a cada ano nós temos 17 mil médicos e a saúde está ruim será que 6 mil médicos de Cuba não vão fazer um passo de mágica e vão resolver o problema da saúde brasileira? claro que não vai isso tem outras implicações isso é uma questão ideológica do governo é um compromisso que esse governo fez com determinadas pessoas de trazer os filhos de pessoas que são privilegiadas que estão fazendo curso de medicina na ELAM que é a escola latino-americana de medicina que forma médico em 4 anos e meio que não pode exercer a profissão em Cuba e que são lá comercializados quase como escravos para o mundo inteiro ganhando uma mixaria enquanto que o governo cubano é que vai receber o dinheiro mas dizem que o Brasil vai pagar 11 mil dólares por cada médico com 11 mil dólares nós poderíamos resolver o problema de distribuir e fixar os médicos brasileiros acho que falta é isso é isso o resto tudo é bobagem e vou passar mais aqui que eu peguei distribuição de médicos que estão à disposição de SUS primeiro lugar do Brasil Rio de Janeiro 282 segundo Distrito Federal não vou nem adiante tem saúde pior do que do Rio de Janeiro e do Distrito Federal não tem então não é só ter médico vamos aqui para os médicos disponíveis oi senhor Antônio posso dar uns minutos aqui que ela pediu que 11h20 e já retomo a palavra para o senhor então eu passo a palavra agora para Miracimentes que tem horário não pode acompanhar até o final da audiência e depois eu retomo a palavra para o senhor Antônio José Pereira primeiro eu quero pegar a contradição do doutor Antônio onde ele diz que no Rio de Janeiro tem o maior número de médicos e a pior saúde do Brasil então começa aí a primeira contradição então vamos botar as coisas como elas são certo nós estamos fazendo uma discussão aqui eu não gostaria de entrar na discussão da vinda de médicos estrangeiros até porque está um estudo não tem nada definido segundo porque usar como parâmetro a saúde do Rio de Janeiro ou de Brasília que tem o maior número de médicos mas tem a pior saúde aí já entra na contradição que o problema não é esse então vamos vamos botar porque se os médicos aqui estão fazendo a pior saúde onde tem mais médico segundo formam 17 mil médicos 12 mil tem dois empregos com carteira assinada sem fazer residência certo então falar de saúde para pobre não é assim que a gente vai resolver porque ele sai da faculdade antes de fazer a residência ele já começa a trabalhar com carteira assinada é estatística não o governo não está incentivando isso se ele vai trabalhar é porque falta médico e tem este emprego porque se não tivesse ele não iria ok então segunda contradição terceiro quem acabou com a CPMF não foi o governo foi esta casa não foi o governo terceira contradição ó eu posso pegar aqui os argumentos que o senhor usou doutor Antônio eu desvonto um a um um a um o senhor falou da CPMF não foi o governo que acabou foi o parlamento que votou o senhor falou dos 17 mil médicos eu estou dizendo que 12 já saem com dois empregos sem fazer residência o senhor falou né da carreira federal então vamos discutir uma carreira federal vamos então colocar o sul a saúde só pública vamos acabar com o setor privado porque carreira típica de estado é pra serviços que não pode ser utilizado pelo setor privado certo o judiciário não pode então eu posso pegar um por um eu gostaria inclusive de poder ficar mais tempo aqui agora gostaria mesmo porque eu peguei já os pontos né agora ficou bom o debate mas eu não posso ficar infelizmente eu gosto de uma boa discussão quando eu tenho argumento e aqui eu já levantei vários argumentos certo é não o senhor o senhor colocou então assim vamos vamos não eu estou falando em nome do governo mas eu estou levantando argumento que eu duvido que alguém aqui diz que eu não estou falando a verdade quem votou contra a CPMF foi o governo o governo quis manter hoje o governo para tentar resolver o problema em alguns municípios está pagando bolsa no provabe tá sim mas os alguns ó só eu eu mas ele não precisa incentivar porque nos grandes centros eu queria garantir a palavra a ele não precisa incentivar porque nos grandes centros nos grandes centros nós temos eu sugiro que façamos um levantamento nas OS dos estados onde a maioria dos profissionais médicos não fizeram residência olha só gente eu eu iniciei aqui um debate com a maior tranquilidade mas eu não posso deixar de responder questões que são extremamente é importante para desmistificar para as pessoas que estão aqui o senhor pegou uma tabela e levantou lá e deu o pior exemplo para o senhor mesmo porque o maior número de médicos no estado do Rio de Janeiro está nas páginas de jornais todos os dias então esse não é o grande problema tá mas retornando ao debate inicial que é o projeto de lei eu só peguei aqui quatro contradições mas eu quero dizer que não foi elaborado na mesa nacional do SUS uma carreira foi elaborado diretrizes tá aqui eu já passei para deputada foram diretrizes tá certo segunda questão que eu queria falar é verdade o SUS não é de governo o SUS é uma política de estado foi conquistada pela sociedade brasileira eu participei dessa luta porque eu era militante do movimento de saúde da zona leste de São Paulo que era o movimento mais forte do Brasil eu morava na cidade de Carvalho em São Paulo tá na zona leste então conheço e ninguém está reivindicando que o SUS é do governo o SUS é uma política de estado passa os governos e ele tem que continuar passa os governos e ele tem que continuar e nós temos que ter uma saúde digna para a nossa população agora nós temos que combinar certo nós temos que combinar eu falei no início carreira salário estrutura mas nós temos um impacto federativo não adianta a gente não não dá para não dizer que nós temos que respeitar estados e municípios porque senão a federação vai cuidar de tudo a união vai cuidar de tudo não é este o debate que está colocado eu disse no início nós estamos dialogando vamos continuar dialogando e queremos dialogar agora nós queremos dialogar com a representação dos trabalhadores das outras profissões nós queremos dialogar com a representação dos estados e dos municípios nós queremos dialogar com todos com a sociedade civil organizada que o doutor Alceu conheço o doutor Alceu já de algum tempo nós queremos dialogar nós queremos dialogar nós não estamos nos negando nos furtando agora aliás até porque nós defendemos carreira múltipla eu quero botar na mesma carreira o médico o enfermeiro o técnico é assim que a gente quer discutir com progressão com possibilidade de mobilidade nós queremos discutir isso está nas diretrizes pactuadas então se nós já pactuamos com estados e municípios pactuamos na CIT nós queremos implementar isso e para implementar tem que vir para a mesa e aí deputada pode solicitar um espaço para debater na mesa eu não sou a coordenadora da mesa eu coordeno a câmara de regulação mas nós vamos pautar se a senhora pedir para debater na mesa estamos dispostos não nos furtamos ao debate pode estar certo muito obrigado eu gostaria de ficar infelizmente eu tinha uma reunião agendada há dois meses tem acho que umas 20 associações de codólogos do Brasil desde as 10 horas me aguardando querem discutir a regulamentação da sua profissão e aí surgiu essa audiência pública certo? então eu não estou saindo porque eu não quero ficar eu estou saindo porque eu já tenho uma agenda de dois meses e as pessoas vieram de várias partes do país eu preciso sair muito obrigada palavra deputado doutor Bial acho que está está na aula desculpa mas antes da senhora sair nós vamos esclarecer um pequeno problema a senhora disse que essa casa não votou a cpmf na verdade ela passou na câmara não passou no senado e não passou no senado por um problema muito simples eu votei a favor da cpmf por isso falo com propriedade eu sou a favor da cpmf não passou porque o governo somente no último momento disse que esse recurso seria destinado para o aumento do recurso para a saúde por outro lado todo mundo sabe que não é um dado escondido de ninguém que o financiamento da saúde cada vez é menor do governo federal até porque disse bem o doutor Antônio Pereira de que o PIB não reflete o crescimento do PIB não reflete a inflação se você põe o que você pôs no ano passado mais a variação do PIB de dois anos anteriores que nós aprovamos aqui porque esse era o desejo do executivo no momento você sabe que aqui nós vamos pautar pelo executivo nós infelizmente não temos a autonomia que deveríamos ter então isso aí você terá cada vez mais uma inflação muito maior e eu estou dizendo inflação de insumos eu não estou dizendo inflação de custo de trabalho médico então a verdade é que falta recurso para a saúde nós podemos fazer qualquer discurso podemos estabelecer qualquer carreira e também quero dizer doutor Antônio Pereira não vejo nenhum município oferecendo 30 mil para médico não até porque ele não tem para pagar 30 mil e se pagasse se oferecesse era para um contrato de 6 meses porque ele não daria um contrato por concurso público de 30 mil para nenhum médico e também não tem nesses municípios nenhuma condição de um médico trabalhar medicina de hoje não é medicina mais individual é medicina de equipe então por isso doutor Amirassi acho que o debate é muito bom acho que a sua saída vai dificultar um pouco o debate porque nós vamos falar entre nós mesmos e nós vamos acabar concordando com nós mesmos então se alguém não discordar não haverá um debate de fato mas já que a senhora tem um compromisso eu sinto muito mas fazer o que? essa palavra retorna a palavra do senhor Antônio Pereira eu infelizmente mas acho que está falando eu não cometi nenhum equívoco eu cometi eu fui muito lúcido o governo desfinanciou a parte federal da saúde votando um projeto ruim e nós estamos aí com a lei popular está faltando 300 mil assinaturas quero até pedir para que vocês chegar assinem para que a gente envie um projeto de lei popular para recompor a ideia dos 10% da receita corrente bruta que o melhor seria até que fosse 6,5% do PIB que é o que a Organização Mundial de Saúde sugere para países emergentes como o nosso então nós perdemos isso e a residência médica por exemplo foi falada aqui não tem nada a ver o provável quando foi criado a argumentação do ministro Padilha é que 2 mil médicos brasileiros na palavra dele não é do Antônio José não conseguiam entrar na residência médica coitadinho desses colegas que não tinham o que fazer da vida então vamos inventar um programa chamado Plano de Valorização da Atenção Básica de Saúde para levar esses 2 mil médicos para o interior só que o projeto foi municipalizado e como o senhor muito bem disse deputado Viale os municípios não tinham condição de pagar o valor que o provável sugeriu então o que aconteceu no primeiro ano teve 700 inscritos agora esse ano como o governo nacionalizou o provável teve 7.350 inscritos para ganhar 8 mil reais e sabe o que está acontecendo isso? está acabando com a residência médica nós estamos invertendo agora sim o chefe sai do curso e vai primeiro fazer o provável porque ele ganha 8 mil reais por mês e ganha 10% de bônus por ano para voltar a discutir a residência médica e nós já temos trabalho mostrando que isso esse bônus de 10 de 20% em 2 anos modifica de 50 a 100 posições nas provas de residência médica então ao invés de você é uma coisa que fazer a residência logo em seguida que se forma ele vai para o interior fica lá 2 anos ganha 8 mil reais depois em fazer a residência médica nós estamos vendo é que em vez de você ter um pré-requisito para fazer a residência médica o provável vai se tornar esse pré-requisito eu quero dizer porque a Flávia desculpe a intimidade mas com todo carinho e respeito eu tenho filho mais velho do que você ela já me deu esse direito de falar já passou eu quero sinalizar dizendo que é o seguinte que o governo do Distrito Federal reconhecendo que ele precisa fazer coisa para melhorar acaba de aprovar aqui comigo um novo plano de carro carreiras e salários em que o médico inicial vai sair de um valor de 4 mil para 7 mil e 800 em 3 anos e o de 20 horas vai sair de 8 mil para 16 mil em 3 anos e na hora que nós assinamos esse acordo o que que nós pedimos ao governo do Distrito Federal que ele investisse na estrutura da saúde que precisa ter condições de trabalho segurança profissional qualidade profissional e que investisse num plano de gestão porque não adianta ter recurso ter insumo ter condição física se o governo não tiver coragem de investir nos gestores pessoas que tem perfil para comandar e fazer com que isso a saúde possa sair então o Distrito Federal reconheceu que não pode continuar pagando o que pagava então está vendo que tem que ser um conjunto de coisas eu para terminar eu queria dizer é isso aqui o Brasília tem 4,09 por habitante de médicos registrado e tem a metade disso a disposição do SUS e nós fazemos uma medicina ruim por quê? porque a rede está sucateada não tem condição de trabalho e o governo reconhecendo isso vai modificar tudo e nós temos certeza que vamos dar um passo de qualidade essa é a nossa proposta o projeto de piso maravilhoso mas ele tem que estar dentro de uma carreira médica nacional que tenha salário condição de trabalho segurança profissional e estabilidade nós não estamos pedindo nada de mais porque quando criou o SUS na lei 8080 de 90 depois um ano depois na lei 8213 isso e da própria construção de 88 já está claro que tem que haver essa carreira não é? então eu não cometi contradição alguma eu vim aqui dizer o seguinte o governo vai continuar negociando 100 anos porque ele quer pagar um valor que não vai conseguir levar o médico para o interior não quer criar uma estrutura que mantenha o médico interior é difícil a gente até não sabe muito bem qual seria a melhor estrutura para manter o médico interior parece que das discussões que nós temos feito seria a criação de residências médicas através de escolas não as escolas que tem se criado no Brasil como por exemplo agora mesmo vai criar aqui em Brasília a quinta faculdade de medicina no SEUB a um preço de 5.250 reais por mês não é? e nós estamos formando hoje em Brasília 312 médicos por ano não é isso então nós queríamos é que nesse interior houvesse essas faculdades criadas criadas com isso até a gente concorda com o governo criadas com critérios geridas por outras instituições que já tem experiência no mercado e que criando residência médica a gente conseguisse melhorar o padrão e de fato com uma carreira com salário decente fixar médico no interior e eu queria dizer aqui o seguinte é a medicina mais difícil que tem que fazer é você pegar um pobre um caboclo um usuário lá do interior não é? que tem muitos problemas é onde precisa ter os médicos mais qualificados e nós estamos aqui nos propondo a trazer médicos que estão desempregados ou que são mal formados no mundo inteiro para resolver isso então eu não cometi equívoco nenhum eu sou correto até porque eu sou aposentado do serviço público dois empregos trabalhei toda a minha vida nunca saí do meu hospital para atender um paciente no meu consultório no meu horário de trabalho dei a minha vida com todo o prazer pelo usuário pobre eu tinha o prazer de dizer a senhora pode ficar no hospital mais luxuoso mas seu filho tratado com mais carinho e atenção do que aqui no nosso serviço não tem elas e o doutor o senhor tem razão então eu não tenho que estar aqui defendendo perspectiva do governo nem de ninguém eu tenho que falar é a realidade nossa então nós médico brasileiro do movimento sindical da FENAN nós queremos um pio salarial que está muito perto da proposta que foi feita aqui dentro de uma carreira nacional e que nos dê condição de trabalho segurança profissional não é isso? e quanto aos demais profissionais da saúde eu quero dizer o seguinte a gente está numa situação diferente porque todas as outras áreas de saúde tem um excesso de profissionais enquanto os médicos demandam o governo porque são a única categoria que pode fazer cooperativa convênio pode trabalhar no seu consultório e não aceitar esse esse envolvimento que o governo quer fazer e eu só vejo nisso eu não não me importo que diz que eu sou estou cometendo contradições porque eu tenho certeza que não estou o que o governo está querendo fazer é encher esse país de médicos para que o senhor trabalhe por qualquer coisa como está acontecendo na Espanha que o médico está vendendo pipoca na praça dirigindo táxi em Cuba que tem uma escola para produzir médicos para exportar para o mundo inteiro fazendo esses caras trabalharem como semi-escravos né é então eu é isso que eu quero eu quero é uma saúde pública pública de boa qualidade para dar ao todo povo brasileiro não é agora é muito bonito a gente ficar aqui defendendo o Provab e defendendo o médico de Cuba e essa história toda e quando a gente tiver doente vai lá vai atender com o médico do Provab vai atender com o médico de Cuba que está lá no interior é muito bonito isso então a nossa proposta é isso saúde pública pública de boa qualidade para todos os usuários brasileiros quem quiser ir para o convênio particular é um direito dele agora o jeito juntar o dinheiro da família inteira para procurar um atendimento melhor porque o público não oferece a gente não pode e nunca vai concordar com isso pode dizer que eu sou confuso contra a gente falar o que fizer que a minha consciência está tranquila obrigada obrigado doutor Antônio eu gostaria de passar a palavra agora para o deputado Bala Rocha para fazer doutor Bialho novamente se a presidente me permitir quero fazer mais uma complementação porque na verdade eu só quis aproveitar aquela oportunidade deputada Flávia Moraes para poder dizer uma coisa que é a pergunta é verdade falta recurso na saúde pública nós estamos aqui discutindo salário de médico e salário de médico na verdade na maioria dos municípios não passa de 2.500 3.000 reais no estado de São Paulo no governo do estado de São Paulo não dá 2.500 reais vem ali algumas bonificações e sobe para 3.000 reais mas não é acima disso quando você vê um prefeito batendo o peito dizer estou oferecendo 10.000 ele está oferecendo em que condições é um cargo de concurso público ele assume isso ou é um contrato temporário de 11 meses pagando RPA ou pagando plantões quer dizer é muita falácia muita mentira a respeito disso nós precisamos realmente ter um piso salarial de referência e eu nem diria que possa que seja o da 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 Fernan que é um piso razoável eu diria que podia ser 7.000 reais estaria de bom tamanho porque não é a realidade do nosso país não se paga isso em lugar nenhum então nós vamos fazer essa discussão acho que a senhora está correta aqui essa casa é uma caixa de ressonância nós sabemos que as coisas não acontecem tivemos um outro não foi citado mas tivemos um outro projeto do atual prefeito de Santa Isabel do do PSB que permitiu aqui muito tempo como piso salarial de médicos e estou me faltando aqui está me falhando aqui o nome dele aqui me falhou aqui ele é do meu companheiro como é que ele chama lá do Maranhão do Maranhão prefeito de Santa Isabel agora bom mas não importa o que importa é que nós temos aí a seguinte realidade está faltando recurso a lei que nós votamos ficou muito ruim porque se a gente tivesse inflação zero ela era uma boa lei você pega o que você investiu num ano depois você investe um aumento em cima a variação do PIB dos dois anos anteriores você teria um aumento real de recurso o que nós temos hoje uma inflação que é uma inflação muito maior do que a oficial no setor médico quando fala que agora vai ter aumento de remédio isso sempre foi uma coisa que eu fiquei preocupado porque eu acompanho porque eu compro medicamento para mim para as outras pessoas e a verdade é que sempre tem aumento dos medicamentos aí de repente vem e diz assim querem fazer um aumento dos medicamentos é meia dúzia de medicamento que é controlado o preço e é nesse que se pede mas o que acontece normalmente é um aumento contínuo de insumos e isso não é coberto por isso as casas quebrando os hospitais quebrando e aí diz olha nós agora vamos tirar esses impostos que nem deveriam existir porque são de interesse social e filantrópico a constituição garante a imunidade e agora vamos dar aquilo que a constituição já deu há 25 anos atrás e nós ficamos nisso aí mas eu queria dizer sobre salário voltando ao salário e sem dizer que Cuba realmente a história de Bolívia e Cúbia são brasileiros que foram estudar lá que estão querendo retornar e a gente tem que fazer o Ribamar esqueci o nome do Ribamar Obrigado pela assessoria muito obrigado é o projeto do Ribamar que também estabeleceu um salário de salarial para o médico eu quero dizer o seguinte que nós tínhamos que fazer uma mudança talvez o piso salarial nessa pelo menos montar um novo projeto de conversão mostrando o seguinte eu concordo numa coisa nós precisamos ganhar melhor precisamos pagar bem o médico para ele trabalhar direito mas precisamos também verificar a qualidade do próprio médico que nós estamos formando eu não estou falando nem da Bolívia e da oportunidade de estudar porque o que acontece porque quem foi para Cuba quem foi para Bolívia quem foi para Argentina foi porque não conseguiu entrar numa faculdade brasileira mesmo essas pagas porque ou não podiam pagar ou porque não conseguiu passar numa pública que também se limitava então eu sugiro que a gente deixe montar quantas faculdades quiser com duas condições duas pequenas condições primeiro a gente tem uma prova nacional no terceiro ano para todos os alunos que só passarão para o quarto ano se passarem nessa prova nacional e uma prova final no sexto ano que também só poderá exercer a medicina a partir dessa prova nacional e garantido vagas no mesmo número de formandos na residência médica se fizermos isso vamos ter medicina de qualidade se fizermos isso vamos ter bons profissionais sendo formados e nenhum profissional estrangeiro sem uma prova equivalente a essa do sexto ano que seria o revalida nacional para todo mundo mas isso tem um pressuposto hoje o indivíduo paga cinco mil para estudar e quando forma ele tem que fazer três trabalhar dezoito horas por dia para poder fazer ter um ganho salarial razoável eu trabalhei hoje eu faço consultório uma vez por semana mas eu trabalhei eu sou neurocirurgião trabalhei muitas vezes 14 horas por dia 15 horas por dia porque era muito serviço neurocirurgia nunca foi um profissional fica muitas horas operando e nunca foi um profissional muito comum porque é uma residência muito longa para ser feita então nós precisamos ter formas de remunerar adequadamente o profissional pagar razoavelmente bem na residência para que ele possa fazer isso aí deputada Flávia eu quero cumprimentá-la pelo pelo requerimento dessa audiência pública eu não sou dessa comissão eu estou aqui porque o assunto me interessa e eu quero dizer que nós temos que fazer um movimento aqui tanto na minha opinião se a senhora puder colocar isso no seu projeto no relatório que a senhora está fazendo de fazer esses chamar atenção para uma avaliação no terceiro ano avaliação no sexto ano avaliação de todo mundo que entre e chamar atenção que isso inclui no piso salarial porque senão nós vamos ficar só discutindo dinheiro isso é uma discussão muito pobre nós temos que discutir condições de trabalho temos que discutir qualidade do ensino como é formato era isso muito obrigado obrigada doutor Biala queria anunciar a presença do deputado autor do SPL que é o deputado André Moura que faz presente e passar a palavra para o deputado Bala Rocha muito obrigado muito obrigado deputada Flávia prazer estar aqui nessa audiência conduzida por vossa excelência que é autora do requerimento também cumprimentar também o deputado André Moura que exato que teve a felicidade de apresentar este projeto aqui eu não tenho muitos comentários a fazer concordo com foi aqui explanado pelo deputado Biali e também pelo Antônio não pude ouvir o seu mas enfim é mais um pouco de bate-papo aqui doutor Antônio porque tem algumas informações que talvez não esteja devidamente atualizado nós temos um projeto tramitando no Senado ainda sobre piso salarial o de 7 mil reais pode falar no microfone dois projetos que eu saiba um é o 37 3474 2008 que foi apresentado pelo deputado Mauro Nazif na época esse projeto é para um pio salarial para os médicos seletistas que tem carteira assinada no valor de 7 mil ele já tramitou tinha sido arquivado foi desarquivado está rodando está no Senado eu acho que está no Senado tem um no Senado nós aprovamos aqui e tem a PEC que é a PEC só um segundinho que eu vou 454 de 2009 que foi apresentada pelo deputado Ronaldo Caiado e pelo eleus do deputado eleus Paiva que é aproveitando essas diretrizes para se propor uma carreira nacional médica esse já passou também algumas condições da Câmara e está rodando seria uma carreira federal a carreira federal eu até vou falar aqui um segundinho nós temos uma carreira federal que são os médicos do Ministério da Saúde só que tem mais de 20 anos que o Ministério não faz um concurso público eu que sou aposentado no último nível do Ministério Público recebo 6 mil brutos mas o salário também do governo federal em alguns casos não pode ser tomado como se veja o caso do HFA aqui eu tenho acompanhado de perto o caso do HFA o salário lá me parece que é 2 mil mas eu queria dizer o seguinte o governo federal podia aproveitar essa carreira existente e fazer uma reformulação nela para partir para o meu país você falou também que esses médicos cubanos devem vir com salário de quanto? olha o que nós estamos descobrindo é que o seguinte a gente não posso lhe afirmar com certeza absoluta mas parece que o Brasil pagará 11 mil dólares por médico esse salário não vai ser pago ao médico que vem trabalhar no Brasil vai ser pago ao governo cubano porque essa Elan é uma escola mantida para produzir médico exportação para o mundo inteiro agora eles vão vir para o Brasil recebendo uma parte disso a boca pequena diz que eles virão recebendo cerca de 1.500 reais e o senhor falou do programa para o interior que contrata médico recém-formado como é o nome do programa? esse programa se chama PROVAB é Programa de Valorização da Atenção Básica de Saúde PROVAB o governo está investindo esse ano 600 milhões de reais no PROVAB o que é o PROVAB? o médico terminou o curso ele se inscreve no Ministério da Saúde a proposta é 8 mil reais por mês para 40 horas de serviço e ele vai ser distribuído para o interior vai haver supervisão de escolas federais mas já está implantado? já está implantado você falou que teve um concurso ou uma seleção? no primeiro ano eles municipalizaram aí o município como o deputado Vialli muito bem falou não tem condição de pagar mas agora recentemente você falou que teve 7 mil 7.352 candidatos inscritos para quantas vagas? eles vão segundo a palavra do Ministério vão aproveitar quase todo mundo no início era 2 mil mas agora vão aproveitar o raciocínio que eu quero fazer se realmente se realmente vierem os médicos cubanos 6 mil é que falam? 6 mil médicos estrangeiros 6 mil é médicos estrangeiros no salário de 11 mil 22 mil reais não é salário de 22 mil reais é um custo de 22 mil reais é então o governo teria condições se desejasse que assim o quisesse de até ampliar o valor desse programa e pagar melhor o médico que vai para as cidades interior e nós também sem precisar importar estrangeiros que o governo poderia utilizar esse recurso para criar um programa como já tem aqui o provado melhorar esse programa talvez pudesse estabelecer um requisito de ter alguma especialização ou residência em saúde da família porque aí evitaria esse problema de que o médico sai e vai direto para trabalhar ao invés de ir para a escola fazer residência para o hospital fazer residência então eu acho que é um campo fértil para a gente dialogar com o governo para complementar a informação para o senhor cada ano que esse médico do provado ficar no interior ele recebe 10% de bônus para a residência médica esses 10% dois anos é de pontuação 10% 20% de nota agora preste bem atenção porque ela foi embora ela que está se contradizendo porque os próprios alunos que se beneficiariam com isso que são os meninos da DENEM que são das entidades estudantes de medicina eles contrapropuseram que ele aceitaria no máximo 2,5% de bônus ao ano porque eles já reconheciam que com 20% mudaria o governo não aceitou então eles recebem cada ano fica 10% então a USP que é uma universidade séria se recusou a participar do provado porque ela não vai aceitar essa interferência na autonomia universitária dela ficou fora mas todas as outras estão envolvidas ok eu acho que a gente tem que exatamente avaliar é bom que o deputado André Moura está aqui e ele também deve ter uma deve ter a memória desses projetos que já tramitaram que podem estar tramitando no Senado porque é claro se tivesse algum outro na casa ele ia ser apensado mas estando no Senado aí não apensa aqui apensaria no Senado porque esse é de 9 mil e tem uma diferença pelo que o senhor falou lá seria a carteira porque em 2011 o outro é 7 mil porque o deputado esse projeto já estava na casa há muito tempo e em respeito eu não lembro qual foi o deputado que apresentou com esse valor ele aproveitou o valor sugerido de 7 mil esse é só para médicos seletistas com carteira assinada e o APEC do Ronaldo Caiado e do Eleus essa é uma carreira nacional exato mas não tem o piso definido a minha avaliação é essa se o governo realmente dispõe de recursos para contratar 6 mil médicos no exterior com um curso individual de 22 mil reais ele poderia muito bem incentivar ou organizar uma carreira nacional para também disponibilizar porque assim como Cristóvão Buarque propõe a federalização dos contratos de professores a mesma coisa poderia fazer na saúde claro que dentro de um limite de vagas mas o suficiente para pagar bem garantir uma carreira e garantir a presença do médico no interior sobretudo acontece com o judiciário por exemplo você pega o Correio Brasileiro domingo vocês vão lá constatar tem um caderno que chama-se emprego você abre a primeira parte do emprego que está lá é Ministério Público Defensoria Tereza está inicial 24 mil reais agora chega nos médicos 2 mil 1.700 2.500 e os professores universitários que tem que ter mestrado e doutorado 8 mil 6 mil gente eu não estou contradizendo nada não isso é a nossa triste realidade o senhor está coberto de razão Obrigada deputado acho muito importante que a gente possa fazer um encaminhamento ao nosso presidente dessa comissão para que seja indicado um membro dessa comissão da comissão que a gente solicite ao presidente da casa encaminhamento a indicação de um parlamentar representando a câmara para estar sentando também nessa mesa nacional de negociação queria convidar o deputado André Moura que é autor do projeto para sentar aqui a mesa e também para já fazer o uso da palavra tenho certeza que ele tem como contribuir Bom dia bom dia a todos quero inicialmente cumprimentar a deputada Flávia Moraes é autora do requerimento para essa para essa audiência pública e também relatora do nosso projeto de lei o projeto 2750 que fixa o piso salarial dos médicos e com o substitutivo da deputada Flávia dos cirurgiões dentistas também cumprimentar o doutor Alceu Peixoto do Conselho Federal e o Antônio Pereira diretor da Federação Nacional inicialmente eu gostaria de pedir minhas desculpas pelo atraso porque nós tínhamos outras audiências fora daqui em outros ministérios e por conta disso nos atrasamos para chegar mas de qualquer maneira mais uma vez ressaltar a importância dessa audiência pública desse debate dessa discussão nós entendemos que o piso salarial para os médicos é mais do que justo por ser uma carreira tão importante principalmente porque salva vidas né salva vidas de todos nós e eu quero aqui dizer que ao acompanhar um pouco do debate aqui essa preocupação principalmente com a questão dos médicos no interior do Brasil nos municípios brasileiros e eu que sou municipalista já fui prefeito por duas vezes da minha querida Pirambu eu sei o quanto é difícil você manter um médico no município nós estamos acompanhando aí essa luta principalmente deputada Flávia agora dos prefeitos em relação a manutenção e o cumprimento da carga horária dos médicos do programa de saúde da família que logicamente o governo exige agora o cumprimento da carga horária dos médicos e 40 horas diária e que os médicos infelizmente pelos baixos salários que hoje as prefeituras podem pagar a todos eles existe por conta disso a dificuldade de você ter médicos no interior você ter médicos nos municípios brasileiros estamos acompanhando aí muitas e muitas prefeituras inclusive colocando nas redes sociais colocando nos jornais diários a procura de médicos e essa dificuldade para que os médicos possam chegar no interior então a gente nós entendemos que a aprovação desse piso salarial nós sabemos que tem outras matérias semelhantes tramitando como essa no senado mas é de fundamental importância para que os médicos possam ter um salário justo para que nós possamos ter a certeza de que estamos valorizando uma categoria tão importante e que principalmente com esse piso salarial se possa ter a condição de termos mais médicos dispostos a trabalhar principalmente no interior e nos municípios brasileiros para que possam cumprir esta missão tão importante e que os programas como por exemplo o Governo Federal do Programa de Saúde da Família e os médicos possam cumprir as exigências das 40 horas semanais recebendo um salário mais justo sabemos que os municípios e aí já há um debate da Confederação Nacional dos Municípios da preocupação de como os municípios iriam poder arcar com o pagamento desse piso pela dificuldade pela crise financeira que atravessa a maioria dos municípios brasileiros nós sabemos que hoje 82% dos municípios brasileiros vivem basicamente do FPM e do ICMS são muito poucos os municípios que tem outras fontes de arrecadação como os royalties vindo do petróleo das mineradoras ou das empresas de energia elétrica mas de qualquer maneira no nosso projeto já se prevê que compete a União prestar essa assistência financeira aos estados do Distrito Federal e aos municípios apesar de que hoje os municípios já com muita dificuldade estão arcando com essa diferença nós por exemplo sabemos que o Governo Federal repassa para uma equipe do Programa Saúde da Família mensalmente para os municípios brasileiros 9 mil reais e os municípios brasileiros gastam com a equipe com toda a equipe tem municípios que chegam a gastar até 40 mil reais tem municípios que já pagam 7, 8, 9 mil reais a um médico porque se não pagar esse salário o que compromete todo o repasse do Programa Saúde da Família para toda a equipe composta por médico por enfermeiro por auxiliar de enfermagem mas se o município não fizer esse sacrifício o médico lá não vai então nós entendemos que é importante que a gente possa Dr. Flávia abrir esse outro debate aqui também no Parlamento de que o Governo Federal realmente possa prestar essa assistência aos estados ao Distrito Federal e aos municípios brasileiros para que realmente a gente possa ter os municípios sendo ajudados porque nós sabemos que os municípios hoje recebem o bônus mas não recebem o ônus daí as medidas provisórias que cada vez mais entregam os municípios as responsabilidades entrega o bônus mas não entrega o ônus para que eles sejam ajudados é a questão do piso salarial dos professores é a questão de vários outros pisos mas que a gente entende que a questão dos médicos é de fundamental importância o médico deve ter dedicação exclusiva e se tem que ter dedicação exclusiva tem que ter um salário justo porque se não for assim como é que nós podemos querer que o médico tenha dedicação exclusiva se ele não tiver um salário justo não tem um salário justo ele obviamente vai ter que buscar outros locais de trabalho para poder complementar a sua renda familiar que não é justo que o médico passe tanto tempo estudando na universidade fazendo residência fazendo mestrado e depois não tenha um salário mais do que justo e quando nós apresentamos o projeto que propõe o piso salarial que foi em 2011 foi exatamente utilizando-se aquilo que a Federação Nacional dos Médicos entendia naquele momento que era o salário justo a ser pago de 9.188 reais que logicamente que já não é mais o valor ideal para hoje porque no próprio projeto a gente já traz que o salário deve ser reajustado anualmente pelo índice nacional de preço ao consumidor pelo INPC entendo que imagino que se o projeto fosse aprovado agora esse salário já seria de algo de mais de 10.402 reais que seria um salário justo a gente sabe que há uma discussão alguns médicos até me perguntavam de que talvez esse salário para determinados médicos para ir trabalhar nos municípios mais distantes da capital ainda não seja ideal mas nós temos que ter pelo menos um salário que sirva como base dali por diante é uma questão de uma negociação o que nós podemos é permitir como existe hoje algumas prefeituras que tem médicos concursados como no caso do meu estado sergipe que tem algumas prefeituras que tem médicos concursados recebendo 1.500 reais como salário então não é justo não é digno e nenhum profissional não é que tem que se estudar tanto tem que se especializar tanto tem que se atualizar tanto para se submeter a trabalhar para poder receber um salário de 1.500 reais então fico muito satisfeito de termos a deputada Flávia como relatora ser da acessibilidade dela e no próprio relatório a gente já dá para perceber claramente essa acessibilidade parabenizar pela iniciativa de incluir os cirurgiões dentistas também para que eles possam ter um preço salarial digno e dizer que esta nossa luta aqui que eu tenho certeza que é de todos nós de quem quer uma saúde de melhor qualidade do nosso país está apenas iniciando estamos vencendo uma etapa que é o relatório que vai ser votado aqui na comissão do trabalho mas temos outras etapas ainda a cumprir mas na certeza de que estaremos acompanhando estaremos dando a nossa contribuição pelo nosso partido e falo aqui enquanto líder do PSC esta também é uma luta do nosso partido do PSC o entendimento do PSC que é importante nós termos esse preço salarial e eu tenho certeza que muito em breve se Deus quiser isso será uma conquista importante para toda a categoria para todos os médios do nosso país mas também para todos nós que precisamos de uma assistência de melhor qualidade uma assistência médica de melhor qualidade para as famílias brasileiras então parabenizar a deputada Flávia parabenizar a todos que fazem parte da comissão do trabalho e na certeza de que vamos continuar contribuindo e no que for necessário para que nós possamos muito em breve ver esse projeto e esse PSC salarial aprovado para os médicos de todo o nosso país Obrigada deputado André Moura quero também parabenizá-lo pela sensibilidade com a autoria desse projeto de grande importância para o nosso país queria retomar a palavra ao doutor Alceu para que ele faça suas considerações finais Obrigado deputada Flávia Moraes inicialmente eu gostaria de dizer que eu tive uma falha de memória durante a minha fala e eu peço perdão mas acho que todo mundo compreende eu já passei de 60 e o que acontece foi que na minha fala eu fui tentar explicar porque que o médico não fica no interior quando ele recebe 30 mil reais e acabei não justificando não recebe porque o prefeito não pode pagar ele pode pagar o primeiro mês no segundo mês ele paga metade no terceiro mês ele paga a outra metade e no outro mês não paga e o médico vai embora então não existe não existe fixação de médico só pela quantidade de dinheiro o médico tem outras ambições então isso era o que eu queria dizer da minha fala a outra coisa que eu gostaria de aproveitar a oportunidade deputada Flávia Moraes para colocar para a sociedade para os parlamentares é que o o Revalida que é um exame que os médicos que vêm de fora que recebem que se diplomaram fora eles têm que fazer no Brasil e isso é para brasileiros e para estrangeiros esse Revalida foi um projeto construído dentro do próprio Ministério da Educação junto com o Ministério da Saúde por técnico de extrema competência como a professora Ana Haddad que coordenou esse projeto por vários leitores de universidade brasileira e eu posso citar uma de extrema competência que é a minha da minha universidade que é a professora Ana Deise então esse teste Revalida não é um teste feito pelas entidades médicas como está se tentando viabilizar na mídia para desqualificar o teste esse é um teste justo que exige o que deve exigir do profissional que vem de fora para que ele minimamente prove que tem condições de atender a sociedade brasileira então esse é um espaço que a gente usa para esclarecer porque na mídia de uma maneira geral e na mídia social principalmente as coisas são colocadas feito balão de ensaio e acaba complicando a professora desculpa professora isso é que eu sou professor deputado a Flávia Moraes também é? que beleza então a professora Flávia Moraes coloca a questão da dificuldade dos pequenos municípios então o sistema um de saúde tem como um dos seus princípios básicos a equidade então quem tem que promover essa equidade dentro do sistema é o governo federal que tem mais dinheiro o governo federal desonerou historicamente a sua aplicação de recursos em saúde antes da municipalização como eu já disse atingia mais de 70% hoje quem aplica muito mais dinheiro de saúde do público do público que diga-se de passagem o governo as aplicações públicas em saúde chegam a 42% 48% é recurso privado nenhum país de mundo que diz que tem um sistema universal de saúde pode aplicar isso na saúde os técnicos do ministério comparam muito o sistema brasileiro com o inglês só que o sistema inglês aplica 87% do dinheiro que é aplicado na saúde é público então aí bons salários boas carreiras profissionais e boas condições para que se atenda os seus cidadãos então isso é um ponto importante que a gente tem que colocar bom o deputado Biali ele coloca a questão de avaliar a qualidade do médico formado no Brasil também as entidades médicas tem feito esse debate tem feito esse debate inclusive junto com a universidade com a academia e com os estudantes e existe uma proposta clara que foi mais ou menos isso que ele citou o bom senso é uma coisa que não precisa ser colocado bom senso surge como surgiu das palavras dele isso aqui que ele colocou nas palavras que nós defendemos se chama teste de progresso é você avaliar o aluno no processo de aprendizado para que você não puna só o aluno no exame final e que você possa também punir as universidades que formam mal nesse país e que um grande um grande número delas para a gente não ser injusto para não dizer todas porque não são um grande número delas estão interessadas muito mais em receber em torno de 6 mil reais mensais de um aluno de mensalidade e isso é impossível por isso que o deputado doutor Bialo também cita a questão de que são brasileiros que estão votando de Cuba isso é uma 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 lembrança importante são brasileiros são compatriotas nossos são pessoas que precisam ser respeitadas são pessoas que não podem serem colocadas no município e serem proibidas de exercer o seu direito de cidadania de ir e vir de fazer a opção de se especializar e de estudar onde quer que seja eles vão ter que ficar obrigados confinados a um determinado território de onde é que a gente pode interpretar isso como liberdade democrática onde é que está a garantia de direitos de trabalhadores que vão para isso eu não quero fazer o debate nem de quanto vão receber se vão receber muito eu não estou preocupado com a questão de salário estou preocupado é como garantir o direito de cidadania e o direito desses trabalhadores que vão ser aspas não entre aspas explorados de uma forma iníqua e que essa não é a proposta de quem defende respeito ao direito trabalhista nesse país então essa é uma questão básica finalizando deputada Flávia queria parabenizar a senhora pelo projeto pela relatoria do projeto parabenizar o deputado André pela sensibilidade de apresentar o projeto e dizer o seguinte a aprovação de um piso salarial por médico é um patamar fundamental para que nós possamos avançar em outras coisas como implementação de carreira e para que nós possamos exigir de quem tem responsabilidade por isso as condições de trabalho para que os profissionais da saúde de uma maneira geral e eu não falo só pelos médicos falo pelos meus companheiros que estão sofrendo junto conosco lá condições dignas de trabalho isso é um ponto que eu acho que a companheira Miracy que é representante do ministério que infelizmente teve que sair não conseguiu entender quando eu disse que o SUS é um patrimônio da sociedade brasileira e não foi presente em nenhum governo porque foi uma conquista nossa eu quis dizer eu completei dizendo que todos os governos que vieram depois tem que respeitar esse sistema único de saúde e o que eu estou questionando é o respeito ao sistema único de saúde quando você vê-se a que as populações que precisam de qualidade nessa assistência pública estão recebendo um arremedo de assistência em saúde por esse país afora e principalmente como eu disse a população mais carente então era isso para esclarecer parabéns ao deputado André e a deputada Flávia Moraes obrigado pelo espaço Obrigada doutora Alceu doutor Antônio Pereira queria já nas minhas considerações finais dizer ao deputado André que nós vamos manter o nosso relatório devemos apresentar aqui na comissão do trabalho brevemente vamos solicitar ao presidente que coloque em breve também em votação e queria colocar de forma muito clara a importância da aprovação do plano de carreiras que é uma discussão também dessa casa que com certeza vem avançando e que ela não exclui a aprovação do piso nacional deixou isso bem claro porque às vezes ficou meio subentendido que o piso já estaria previsto no plano de carreiras são duas coisas a aprovação do piso com certeza ele vai envasar o plano de carreira que vai ser votado também por essa casa hoje com essa grande problemática que envolve a classe médica no nosso país chegando e até forçando a tomada de decisões como essa de trazer médicos do exterior do provabe e também da expansão dos cursos das vagas dos cursos de medicina ela nos faz trazer esse tema para prioridade da pauta dessa comissão e também para prioridade da votação então são dois encaminhamentos que é do encaminhamento e a solicitação da agilidade da votação desse projeto nessa comissão da conversa da mobilização aqui dentro da casa para que a gente consiga aprovar mas também com o governo para que nós possamos ter esse projeto sancionado e também indicação de um membro aqui da câmara para que participe dessa mesa nacional de negociação para que nós possamos ter uma interrupção maior essa mesa ela envolve a sociedade civil segmentos organizados o governo mas eu acredito que ela precisa de ter alguém aqui do parlamento porque aqui que as decisões tomadas lá vão ser apreciadas e votadas é importante que nós possamos agilizar isso e tendo alguém daqui do parlamento lá quando vier para cá já estará bem consensuada também com as ideias que nós temos aqui no parlamento e também vai promover audiências como essa sobre outros temas a gente sabe que tem uma dimensão muito grande de temas nessa área da saúde para que a gente possa promover discussões como essa e com isso contribuir com esse processo de avanço da implantação do SUS e atender a maior demanda que a gente tem hoje no país eu falo que são duas mas em primeiro lugar a maior com certeza é a questão da saúde e a segunda eu quero colocar segurança que também é um problema que vem assolando a vida e a qualidade de vida do povo brasileiro então agradecendo a presença de todos eu encerro a presente reunião antes convocando os senhores deputados membros dessa comissão para audiência pública sobre as proposições que tratam de aposentadoria especial para as categorias de trabalhadores da construção civil frentistas e outros a realizar-se em 28 de maio às 14h30 no plenário número 12 do anexo 2 muito obrigada a partir do anexo 1 do anexo 1 Obrigado.